Estimado internauta da Voz da América, bem-vindo ao Washington Foradores desta quarta-feira que é o dia 7 de fevereiro de 2024. A realização é de Jaime Faria, com o som de Elen Cordian e Al Santos. Eu sou a Mães Miguel. Nas notícias, destaque para Angola, Tribunal Supremo recusa recurso de General Copelipa e em Moçambique, terrorismo força e encerramento de oito delegações de ciência jurídica em Cabo. Delegado, falaremos também com o Álvaro Lugero Andrade, que está na costa de Marfim a cobrir as meias finais do Campeonato Africano de Futebol. Vamos às notícias. Em Angola, o Tribunal Supremo julgou improcedente o pedido de recurso entreposto pelo advogado do General Hélder Vieira Dias Copelipa no âmbito do processo crime, enquanto responsável pelo Gabinete de Reconstrução Nacional do governo do antigo presidente José Eduardo Santos, escreve o novo jornal de Luanda. Citando fontes do Tribunal Supremo, aquele jornal diz que o recurso apresentado no início de janeiro pela defesa foi indiferido e Copelipa vai este ano a julgamento pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, tráfico de influência, que é a Associação Criminosa e Abuso de Poder. Repórter-se também que no mesmo processo é também erguido o general Leopoldino Dias do Nascimento, Dino, que era igualmente, corrijo, um dos considerados homens fortes de José Eduardo dos Santos, de Angola para Moçambique. Neste país, oito delegações distritais do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, que ajuda normalmente os mais pobres, foram encerrados na província de Cabo Delgado por causa dos ataques terroristas. O Diretor Nacional de Assistência Jurídica e Patrocínio Judiciário, Elone Xixava, não revelou o número de pessoas privadas de assistência nas delegações encerradas em Cabo Delgado, alegando elevada mobilidade de famílias nas zonas afetadas. Ele disse à Agência de Informação de Moçambique, que é a IME, que, com o retorno à normalidade, temos apostado pelo mecanismo de assistência jurídica itinerante, que significa que, nos locais onde não se encontra implantado o Instituto, que é o IPAS, faz-se assistência ambulatória. Os ataques à província de Cabo Delgado iniciaram em 2017 e, nos últimos meses, as autoridades falam em retorno à normalidade. Mas já há registro de ataques em distritos mais a sul, próximo da capital, Pemba. Este, o nosso Washington Foradores, aqui na Voz da América de Moçambique, que já falámos aqui de Angola, vamos a Cabo Verde. A senadora norte-americana da ascendência caboverdiana, Liz Miranda, é recebida hoje pelo presidente José Maria Neves, no quadro da visita que ela efetua ao país, a Cabo Verde, neste caso, desde o dia 3 de fevereiro. Ela é representante do 2º Distrito de Suffolk, que envolve os bairros de Dorchester, Matapan, Hyde Park, Mission Hill, Jamaica Plain, entre outros, no Senado de Massachusetts, isto desde 2022. Miranda defende a migração, a justiça ambiental, econômica e saúde materna. Uma nota diz que o encontro com o chefe de Estado será uma oportunidade para ambos trocarem ideias sobre os desafios ligados à integração das comunidades caboverdianas nos Estados Unidos. 8 horas e 34 minutos aqui em Washington DC. Este, o nosso Washington Foradores. Vamos agora falar da Guiné-Bissau. A estilista Queen Titine está a abrir caminhos na moda, dando a conhecer as telas da Guiné-Bissau através do seu design, através daquilo que ela faz. Além de querer empoderar jovens da sua terra, acreditar e perseguir os seus sonhos, ela quer que o tecido e estilo africano sejam normalizados e vestidos por toda a gente. A Mara da Salete conversou com ela há alguns meses em Nova Iorque. Esta é Queen Titine, uma estilista guineense radicada na ilha espanhola de Ibiza. Numa conversa em Nova Iorque, a estilista contou-nos como é difícil vingar num mundo de homens, mas no seu dicionário a palavra desistir não existe. Entre sonhos e objetivos, ela quer empoderar jovens guineenses a seguirem os seus sonhos na moda e quer que os padrões africanos viajem o mundo e vistam todas as pessoas, independentemente da cor da pele ou da sua cultura. Tem sido fascinante, tem sido incrível com as suas dificuldades, porque eu vivo numa ilha, uma ilha bem cosmopolitana, uma ilha onde vai o mundo inteiro, mas tem muita gente que não conhecia, que não e ficam fascinados. Então aí me dá uma oportunidade de explicar, de contar, eu vou ao detail pessoal, né? E o que é que me faz a mim, a minha história, como é que foi difícil até chegar a montar. E as pessoas ficam fascinadas e adoram e compram a roupa encantados. Usamos outras telas que são pano de pinte, que é da Guiné. Essas telas são, essa sim que tem energia. É feito à mão, é um trabalho detalhado, é um trabalho de pessoas que são artistas e nem sequer sabem que são artistas. É incrível. Então, isto é uma paixão para mim. Como eu digo, não é fácil. É uma mulher no mundo de homens, que sempre foi. Mas olha, sempre tem um momento para cada um fazer o seu caminho. E eu encorajo as mulheres, o meu dever, a minha missão é fazer-me sentir empoderada, que eu sempre, foi um caminho largo, um caminho comprido para mim. Agora me sinto, então quero passar isso a outras mulheres. É pouco a pouco dar esse passo, né? Com amor, porque tu não podes chegar no mundo do homem e dizer, olha, estou aqui. Não podes, porque é complicado. Busca o caminho, faz como o Mercúrio, entra onde caberes. Mas entra, mas vai. Em geral, as mulheres, mas sobretudo as crianças, adolescentes, jovens do meu país, que vejam que se querem ser desenhadores, que se querem ser estilistas, vá, tu podes, consegues, entende? Há espaço. Há espaço. Só que há que ser persistente, há que ter a pele bem dura para situações que não vão ser muito coisa, para rejeições, para muitas coisas que não vão ser aquilo idealizado. Se queremos que a nossa cultura vá para frente, que seja vista, o que é que a gente quer? Queremos levar a nossa cultura para longe e que não usem outros? Usando os outros, a nossa cultura, é uma forma de homenagear a nossa cultura. O meu ponto é que a roupa africana não seja vista como, ah, está a levar roupa africana? Não, que seja normal, natural, olha só, natural. Que comecem a consumir em vez de preocupar-se com quem leva. As pessoas levam porque gostam, porque é bonita. Toda pessoa que não é da África, que use as coisas da cultura africana, a mim, eu gosto de ver. É uma forma de mandar a nossa cultura mais longe ainda. E fica bem a todo mundo. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E em termos de horário, o África Agora acontece a sexta-feira, é verdade, a partir das 4 da tarde em Cabo Verde, 5 também da tarde em São Tomé e Príncipe e Guiné-Pissau, 18 horas de Luanda, 19 horas de Moçambique. O África Agora está disponível aqui no Facebook da Voz da América, na página www.veoportuguês.com e também no YouTube. O tema desta semana do África Agora vai ser exatamente a mutilação genital feminina. Isto porque ontem foi também assinalado o dia da sensibilização, o dia da luta contra a mutilação genital feminina no mundo. A nossa convidada na sexta-feira será Mónica Ferro, que é chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, isto em Londres, no Reino Unido. Vamos continuar com o nosso Washington Fora de Horas e falemos da Somália. As autoridades da capital Mogadish estão a tentar determinar os responsáveis por uma série de atentados bombistas que mataram pelo menos oito pessoas e feriram outras dezenove no principal mercado da cidade, o mercado de Bacara. Os proprietários do mercado dizem que as explosões revisaram uma cadeia de lojas que vendem produtos eletrónicos. As autoridades da Somália afirmaram que as explosões foram causadas por engenhos colocados nas lojas. As autoridades não revelaram qualquer motivo por detrás dos ataques contra as empresas, mas um oficial de segurança que não quis ser identificado porque não está autorizado a falar aos meios de comunicação social disse a Voz América ao Serviço Somália que os ataques estão relacionados com a instalação de câmaras de segurança pelas empresas. No ano passado, as agências de segurança da Somália instaram os estabelecimentos comerciais a instalar câmaras de segurança. Alguns proprietários de lojas disseram que mais tarde receberam chamadas anónimas de pessoas que diziam ser do grupo militante Al-Shabaab que os avisaram contra as instalações. Da Somália para o Quênia, ainda continuamos naquela região. Nos arredores da capital do Quênia, que é a cidade de Nairobi, hienas mataram um homem e feriram duas pessoas perto de uma universidade, que levou centenas de estudantes a bloquear as ruas para protestar contra o que chamaram de falta de segurança. Um dos feridos era um estudante da novisado multimídia do Quênia que foi atacado por hienas na segunda-feira numa estrada que faz fronteira com o Parque Nacional de Nairobi em Ungata-Rungai. Algumas pessoas da comunidade estão a apoiar os estudantes que pedem mais segurança. Um familiar de um homem ferido mostrou como as hienas o arrastaram para uma zona da selva. Os ataques de hienas têm-se revelado cada vez mais frequentes nos arredores de Nairobi, o que levou ao Serviço de Vida Selvagem do país, que é o Quênia, a publicar orientações sobre como agir quando confrontado com os animais. Nos últimos dias do Campeonato Africano de Nações, que decorre na costa do Marfim, nas cidades daquele país, vamos ao contato do Álvaro Ligerandrade para falarmos das meias-finais, o momento de decisão. Em duas cidades vão acontecer jogos que depois irão determinar de facto quem são os finalistas. Vamos ao contato do Álvaro Ligerandrade. Ainda não temos o Álvaro, vamos continuar com o nosso programa seguindo para a política aqui dos Estados Unidos, a política americana. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes desferiu um rude golpe no presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, ao votar na terça-feira contra a impugnação do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. A resolução pela impugnação recebeu 214 votos a favor e 216 contra, pelo que não foi aprovada. Quatro republicanos contrariaram a sua liderança, juntando seus democratas na oposição às acusações contra o secretário Mayorkas. Os republicanos da Câmara alegam que Mayorkas foi intencionalmente negligente na segurança da longa fronteira com o México e violou a confiança do público ao fazer falsas declarações ao Congresso maior que esneguou quaisquer e defendeu o seu mandato. Apesar do fracasso da instituição, a luta partidária sobre a imigração aumentou neste ano de eleições. As sondagens mostram que a imigração se tornou uma das principais preocupações dos eleitores americanos. Voltaremos com mais notícias, mas agora vamos à Costa do Marfim, Álvaro Gerandrade a viajar de uma cidade para a outra, meias-finais do Campeonato Africano de Futebol aí na Costa do Marfim. Como é que estão os preparativos? Primeiro, boa tarde, Álvaro. Bom dia para ti, boa tarde para quem é a Costa do Marfim, também no continente, no resto do continente africano. As equipas já estão preparadas, agora mesmo no encontro vi o primeiro carro dos oficiais que dirigirem-se para o estádio, daqui a sensibilmente três horas e meia começa a primeira meia-final, vai ser entre a Nigéria e a África do Sul, aqui em Boaké, uma cidade que dista 343 quilómetros de Abidjanse, cerca de quase seis horas de autocarro, já fiz até este momento, onde me encontro aqui, está a ser preparado um lugar para os adeptos ligerianos virem ou acompanhar ou celebrar após o jogo. A informação ainda é que poderão acompanhar o jogo aqui, mas há mais informações de que poderão vir depois do jogo para celebrar, confiando eles uma vitória frente à África do Sul. Enquanto isso, em Abidjan, às 20 horas locais, a República Democrática do Pongo e a anfitriã de Costa do Marfim vão procurar um outro passaporte para a final do domingo. E o Álvaro foi de mota, porque tem uma mota ali ao lado. Esta é a cidade das motos. Esta é a cidade das motos, inclusive uma galeria de fotos que eu estou a enviar para publicarmos mais tarde. Podemos ver muitas motos. E as motos são táxis, são mototáxis. E aqui, quando acabam de chegar na terminal de autocarro, há muito mais motos do que táxis. Embora haja muitos táxis aqui também, mas é mesmo uma cidade de pouco mais de 700 mil habitantes que eu disse anteriormente, muito movimentada, com muito comércio, e que tem agora esse estado chamado Estado da Paz, que foi reconstruído e feito quase novo por ocasião do Can. e vamos ver o que é que vai dar mais tarde. Há alguma limitação? Vê se as pessoas já com alguma roupa, da Nigéria e da África do Sul, mas ainda, mas a Marfinense só a maioria. E aqui também, do outro lado, vai haver uma fanzone em que irão estar adeptos da Costa do Marfim a acompanhar o jogo em Adjana. Este é também um momento de tensão, sobretudo para os treinadores. Alguns já começaram a receber escotadas psicológicas, não é, Álvaro? Já vários foram escoteados já. Aparentemente cinco, que se me falam, na memória do Egito, da Tunísia, da Zâmbia, da Costa do Marfim, que foi o primeiro, do Gana, não tem confirmado a demissão da Argélia, portanto, neste até este momento, são esses que foram para fora, inclusive a Costa do Marfim quase não passava, foi graças ao teu país, aos Bambas, conseguiram o empate no último segundo do jogo frente ao Gana e permitiu então que, em vez de ser o Gana, fosse a Costa do Marfim o terceiro melhor colocado naquele grupo e está agora resolvido a equipa com a entrada do Payet, que é um homem da casa, bem técnico interino, mas não há garantias que ficará como técnico principal para as miniatórias da Copa, mas está a fazer um jogo que conseguiu eliminar duas equipas fortes, o Senegal e o Mali. Vamos ver hoje à noite toda a república no caso do Congo. Do outro lado, aqui em Guaque, o jefezeiro do técnico da Nigéria, tem dito que assinou o contrato para ganhar a Copa e ele deu uma entrevista inclusive do ano e passando para uma entrevista em Guaqueia. Eu gostaria de jogar contra o Cabo Verde nesse final de hoje, mas tanto o Cabo Verde como a Angola fizeram um bom torneio, mas que ele está aqui para ganhar é com este espírito que ele vai entrar. Não temos informação se o Victor Ossimé, o melhor jogador ficando deste ano vai jogar. Ele ficou em Abidjan na segunda-feira, estava sob observação até ontem à noite, não tenho confirmação de que ele possa jogar. É uma baixa enorme. Ele não tem feito muitos golos, o Lokman tem feito mais golos, mas ele abre muito espaço, concentra a atenção dos adversários, portanto, uma baixa dele, uma baixa do Ossimé será importante para a equipe da FASUL, que ficará sempre um avançado tão perigoso como ele. já ganhou o Cane, é um sucesso para ele estar nas minhas finais, mas ele tende a fazer também o que fez com Camarões há uns anos, em 2017, enganhou com os Camarões sem os Camarões fossem favoritos a vencer o Cane. Portanto, são os dados que estão lançados neste momento, com muito calor aqui em Boaquê e também com muita bruma seca, essa poeira que vem do Sayal, viaja até aqui e que já afeta a garganta, já afeta os olhos e também o nariz. Em termos de prognósticos, Álvaro, eu vou dizer o meu, eu antevejo uma final entre a República da África do Sul e a República Democrática do Congo. O que é que o Álvaro diz? Os especialistas dizem prognósticos só depois do jogo terminado. Álvaro, o Jair Andrade... Estou mais a apontar que o outro lado, Nigéria, Costa do Marfim, Nigéria é uma equipe forte, está fisicamente muito forte, a Álvaro do Sul não aguentou muito os 120 minutos com o Cabo Verde, não sei como a equipe se preparou, do outro lado, a Costa da Fim é um fator psicológico muito forte, o Terranas Cid das Cinzas agora está na final, nas meias finais e o fator caso. Obrigado, Álvaro Jair Andrade, vou deixar o Álvaro para continuar aí a viver com as motorizadas, o calor e para também nos trazer as incidências dessas meias finais do Campeonato Africano de Futebol que o decorre na Costa do Marfim. 8 horas e 50 minutos aqui a Washington DC. E vamos agora à terra do futebol, o Brasil, não vamos falar de futebol. As fábricas chinesas estão a apostar nos carros elétricos para ganhar espaço no mercado automobilístico brasileiro, o sexto maior do mundo, a BWD, BYD e a GWM, duas das maiores fabricantes chinesas, estão a investir cerca de 2,5 mil milhões de dólares para iniciar a produção no país. A Voz da América reporta a partir de São Paulo. Os fabricantes de automóveis chineses estão a introduzir carros elétricos no mercado automóvel brasileiro, tradicionalmente dominados por empresas americanas, europeias e japonesas. A BIR e a GWM, duas das maiores produtoras de carros elétricos chinesas, anunciaram investimentos de mais de 2,5 bilhões de dólares para iniciar produção local no Brasil este ano. As duas empresas vão transformar antigas fábricas da Ford e da Mercedes que recentemente deixaram o país. A nossa estratégia não é só importar veículos. Começámos a importar veículos no ano passado, vamos continuar a importar por mais alguns anos, mas a partir deste ano vamos começar a produzir no Brasil. Portanto, o mercado brasileiro é muito estratégico para a GWM, como parte do mercado, mas também o Brasil será a base para as exportações da América Latina. As empresas chinesas tiveram um ano recorde de vendas no Brasil em 2023, oferecendo veículos elétricos e híbridos mais simples e mais acessíveis do que os seus concorrentes japoneses e europeus. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico diz que as vendas desse segmento cresceram mais 90% em média em 2023 em comparação com o ano anterior. Bastos, que também é o presidente da associação, acredita que o mercado brasileiro continuará a expandir-se este ano. O ano passado foi fantástico. Este ano, estamos a prever um novo recorde de vendas no Brasil. Portanto, estamos à espera de cerca de 150 mil unidades vendidas no Brasil este ano, 2024. O Brasil é o sexto maior mercado automóvel do mundo, com mais de 2 milhões de carros vendidos no país em 2023, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis. Os veículos elétricos e híbridos ainda representam uma pequena parcela desse mercado, cerca de 5%, mas têm crescido de forma constante nos últimos anos. Apesar do crescimento, alguns analistas afirmam que o Brasil não precisa converter a sua frota para veículos elétricos e que há outras opções mais práticas disponíveis. Segundo eles, quase todos os carros que circulam no Brasil podem ser abastecidos com combustíveis de baixa emissão, que não exigem mudanças na infraestrutura, como a instalação de postos de recarga. Então, nós temos o etanol, temos também alguns desenvolvimentos internos e utilizando o hidrogênio, por exemplo. Então, nós temos esse tipo de situação aqui no Brasil que poderia ser aplicada por um longo, longo prazo, muito melhor do que apenas veículos elétricos. Nas primeiras semanas do ano, duas das maiores fábricas de veículos do Brasil também anunciaram bilhões de dólares em novos investimentos. A Alemã Volkswagen anunciou que está a investir 1,8 bilhões de dólares para modernizar as suas instalações e iniciar a produção de carros híbridos e totalmente elétricos no Brasil. A General Motors também prometeu investir 1,4 bilhões no seu complexo de produção no Brasil, mas não anunciou novos planos para iniciar a produção de veículos elétricos no país. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partiam o mundo. Aos fins da semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala a África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América contamos a história completa. E seguimos contando a história completa caminhando para o final deste Washington fora de horas. Dezenas de milhares de alemães saíram novamente às ruas no fim de semana para protestar contra o extremismo da extrema direita depois de ter sido revelado que membros do partido da direita alternativa para a Alemanha discutiram a transferência forçada de imigrantes incluindo cidadãos da Alemanha isto numa reunião secreta. Fora do parlamento alemão, cerca de 150 mil manifestantes formaram no sábado o que chamaram de firewall contra o extremismo de direita. O alvo da sua raiva o partido alternativa para a Alemanha ou a AfD. Entre os manifestantes estavam importantes políticos alemães. Saskia Esken, chefe dos sociais democratas no poder. A AfD nunca ganhará poder neste país. Tomaremos todos uma posição clara contra isso. Protestos a nível nacional têm sido realizados todos os finais de semana desde meados de janeiro quando o website Corrective revelou que os políticos da AfD tinham discutido a transferência forçada de imigrantes para o fora do país, mesmo aqueles com cidadania alemã numa reunião secreta em novembro em Potsdam nos arredores de Berlim. Janette Gusco é co-CEO da Corrective. Neo-nazis, doadores e políticos da AfD falaram muito especificamente sobre a concretização da expulsão de milhões de pessoas da Alemanha e esta é uma situação em que a AfD tem uma opção real para ganhar poder. O chanceler alemão Olaf Scholz saudou os protestos. Se há algo na Alemanha que nunca mais deverá encontrar lugar é a ideologia racional nacional dos nazis. Os repulsivos planos de realocação destes extremistas são apenas isso. A co-líder da AfD Alice Weidel chamou o relatório de uma campanha de esquerda. Os verdadeiros inimigos da Constituição são aqueles que pedem a proibição dos partidos. A dolorosa história da Alemanha sobre Hitler e os nazis torna o país extremamente sensível ao extremismo de direita. Há apelos crescentes para proibir a AfD. Matt Skowtrup leciona a ciência política na Universidade de Converture. A transferência forçada de pessoas para outros lugares parece muito familiar no contexto alemão. E, francamente, a Alemanha não pode permitir-se isso. Neste caso, o artigo 21 da Constituição alemã diz que qualquer coisa que possa prejudicar ou desafiar a ordem da democracia alemã é inconstitucional. Existe, então, um processo pelo qual o Ministério do Interior encaminhará uma determinada parte ao Supremo Tribunal. Isso seria um passo altamente controverso para a AfD, um partido que ocupa o segundo lugar com 20%. Com as eleições estaduais, europeias e alemãs marcadas para o final deste ano, a temperatura política está a subir. O Fala África da Danis Tesca acontece todos os domingos aqui na Voz da América trazendo a voz de jovens empreendedores, jovens artistas, jovens que querem fazer as mudanças nos seus países. Estamos a falar de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe Moçambique e também os jovens destes países que se encontram a viver noutras paragens do mundo. E com esta nota marcamos também o ponto final ao nosso Washington Foradoras num dia em que nas notícias destacamos que o Supremo Tribunal em Angola recusou o recurso do General Copelipa, tal como reporta o novo jornal de Luanda. De Moçambique chega-nos a notícia de que o terrorismo força o encerramento de oito delegações de assistência jurídica na província de Cabo Delgado. O IPAES que é um instituto que presta em particular assistência jurídica aos mais carrinciados. Tivemos também aqui a participação do Álvaro Lugero Andrade que faz a cobertura do Campeonato Africano de Nações em futebol na costa do Marfim. Jogos interessantes que vão acontecer hoje e continuam a acompanhar-nos na Voz da América porque aqui trazemos também as notícias do desporto. Al Santos já me faria Helene Cordiano e Amancio Miguel. Fizemos hoje assim mais um Washington Foradoras. Voltámos amanhã e estará aqui neste lugar o Sérgio Inhambi. Boa tarde, bom dia ou mesmo boa noite segundo o lugar onde se encontra. o Sérgio Inhambi